Trabalho de bola com o Nairton. Está atraindo a marcação na busca da invertida. Tirou o Gustavo, a jogada, olha o Tubarão e o gol! Mas vai que cola, né? Olha a jogada. Todo narrador adora gritar gol. Olha o chute, na trave, a bola e o gol! Segura, deixa para o Esmigo. Gol, quase perde a posse, recupera o Lucas Paraguai. O Fabinho, deixa para o Rabisco, chute e gol! Foi atilheiro do futebol amador, é. Está no Camarões, na segunda divisão. Não deu na primeira. Cobrança de falta, Júlio Emerson passa, Fabinho também. Rabisco, a ensaiada, o chute e o gol! Mais essa aposta para a equipe do Tubarão. Augusto, jogada agora com o Murilo. Tenta sair da marcação, olha a chance e o gol! Júlio Emerson, abre distância, caminha, bate, chutou e o gol! Júlio Emerson, abre distância, caminha, bate, chutou e o gol! Júlio Emerson, abre distância, caminha, bate, chutou e o gol! Júlio Emerson, abre distância, caminha, bate, chutou e o gol! Júlio Emerson, abre distância, caminha, bate, chutou e o gol! Júlio Emerson, abre distância, caminha, bate, chutou e o gol! Júlio Emerson, abre distância, caminha, bate, chutou e o gol! O que é isso?